Oi, amores! Tudo bem? Estou aqui pra gravar mais um vlog de rotina em família de domingo. Por que domingo? Porque domingo é o dia que o maridão tá em casa. Olha quem tá aqui, gente, comendo a minha comidinha, tá bom? Acordei faminto. Ele acordou agora, tipo, meio-dia e já foi direto pro almoço, olha aqui. Arroz, feijão e frango ao molho, que ele adora frango ao molho, frango ensopado. E aí, amor, tá cansado? Nossa, o batidão é grande, mas tá bom, estamos felizes, né, Ana? É. Geralmente, os meus domingos eu vou gravar pra vocês, porque daí o Paulo tá aqui e eu gosto de gravar ele aqui com a gente. O casal, ó, o casal vinte tá aqui, Poliana e Leandro. Sério? Deixa eu ver. Olha aqui, ela e a amiga dela, Bia, gente. Ontem à noite a Poli foi ter um encontro com os amigos, ó. Ai, que lindos eles! Arrasaram os casais, ó, dois casais. Eles são amigos e eles se encontram pra jogar baralho, pra tomar uma cervejinha, menos a Poli, que ela é menor ainda de vinte e um. Galera, aqui nos Estados Unidos não tem chance. Ninguém pode beber antes dos vinte e um anos, então a Poli não bebe. Só se fosse pro Brasil, daí lá é com dezoito, né, Poli? É, senhor. Olha aí os dois aqui, Leandrão. Fala, galera. Poli. Vamos assistir um filme depois? Olha, tava assim, ó, tava a cara do Leandro lá. Hã? A gente vai assistir um filme depois, jogar baralho. Ah, acompanha o nosso domingo aí. A Fábio tá aqui, linda. Fala oi pro meu vlog. Oi. Quem tá acompanhando aí, ó, ela já tá 100% recuperada. Ó, conversa pra eles verem. Gente, eu tô normal, só que minha boca tá doendo. Ela ainda tá com umas feridinhas, ó, pequenininhas. Só que, ó, tá vendo o antibiótico dela? Só falta dois comprimidos. Ela vai tomar um agora e um de noite, acabou. Então, vamos lá. Ela faz um show pra tomar, porque o comprimido é grandão. Mostra pra eles. Nossa, é porque ele é gigante. Daí, nossa. Mas eu já ofereci pra ela pra eu cortar ele. Na primeira vez que ela tomou... Eu sofro em dobro. Na primeira vez que ela tomou, eu quebrei ele no meio. Só que dela disse que ela sofre em dobro. Que daí tem que engolir uma metade e depois a outra. Eu não tô conseguindo abrir. Olha isso, gente. Olha isso. É do tamanho de um dedo. Desce, amor, mas ela sofre. Olha isso, gente. Tem que deixar assim, ó, moedinha, moedinha. Não pode ser. É, gente, mas é que o Paulo não entende que ela é criança. Então, é a primeira vez que ela tá tomando remédio em pílula. Antes ela sempre tomava aquelas colheradinhas, sabe? Mas pra compensar, olha aqui o meu comido. Então, gente, tá vendo aqui no meio, ó? Eu quebrei ele no meio, mas ela não gostou. Ela prefere inteiro. Vamos lá. Vamos assistir a cena. Olha lá, ela faz esse show toda vez. Eu vou vomitar. Aí ela fala, eu vou vomitar. Ela fica nesse show. Vamos lá. Respira. Respira. Agora, ó, só falta um. O último que vai ser tomado hoje a noite. Não. Vocês sabem, né, mamãe? Antibiótico tem que tomar todos os sete dias. Ai, coitadinha. Dá dó, mas, gente, são coisas que eu não posso fazer por ela. Então, agora vamos ver. Olha o que a Pauli trouxe do Brasil pra gente. Alfajor. Eu peguei isso aqui pra comer tudo sorvete. Então, sorvete no copo, enfim, é isso, né? É, faz do seu jeito. Eu vou lá mostrar pra eles a comida que eu fiz hoje. Olha o cardápio, gente. Arroz, feijão. Esse aqui é bobó de frango que eu tinha feito ontem. Então, eu só esquentei. E eu fiz frango a molho que o Paulo ama. É sobrecoxa sem osso. Aí eu cozinhei e fiz ao molho. Então, é esse o cardápio do nosso domingo hoje. Gente, isso aqui não é sorvete. Mas ele é tipo um chantilly mais duro pra comer, assim, acompanhando frutas ou coisas assim. A Fábio vai comer um pouquinho disso, um pouquinho de sorvete de morango. E ela vai pôr uns canudinhos daqueles, né, gata? Eu vou porque é domingo. Domingo aqui em casa a gente é liberado doce. Só que de segunda a sexta, não. De segunda a sábado. Ah, e outra coisa, gente. A Fábio perdeu oito quilos. De amor, nove. Quase nove já. E a gente vai liberar um vídeo no canal da transformação dela. Olha como ela emagreceu, gente. Olha. Olha isso. E aí, ela tá fazendo uma dietinha, mas é de segunda a sábado. Domingo é liberado um docinho, um sorvetinho, umas besteirinhas. Mas vai tá tudo no vídeo da transformação dela que a gente tá gravando já faz dois meses. Ela perdeu nove quilos em dois meses. Não foi em uma semana. Né, Fábio? Então, vai lá. Eu vou esperar... Amolecer, né? Tá bom. O Gerro também se serviu ali, ó. Nossa, comendo um cara ótimo. O Bobó, arroz e feijão, você tá ótimo. Agora não comeu franguinho ainda. O Bobó, como eu fiz ontem, todo mundo já comeu um monte. Aí, hoje, tão indo mais no franguinho. E outra coisa, ele colocou um enfeite aqui, uma batata palha aqui, ó. Batata palha. Deixa eu... Me alcança ali, por favor, Leandro. Vou mostrar pra eles, ó. A batata palha aqui, ela vem assim na latinha. Olha que top, gente. O marido já tá na segunda pratada. Primeiro não foi Bobó, agora vai ser Bobó. Isso, lindo. Parei a primeira vez, Leandro. No poço, morrendo de fome, tinha acabado de maridão no McDonald's. Só tinha McDonald's. Aí eu vi você vai postar na barra. Aí eu andei no outro, andei, quando chegou de noite, que era o almoço, né, McDonald's. Aí chegou no almoço, na janta, parei, McDonald's. Para no outro, só pra gravar, toma uma banca. Nossa. Não aguenta. Você é pra um posto enorme, não tem aquele buffet, que as coisas, né? As comidonas de estrada, assim, né? Parece que é bom levar de casa. Ó, galera, falando aí, ó, pra quem ainda não acompanha meu marido, ele tem um canal no YouTube onde ele grava vídeos dele nas estradas. Ele mostra tudo sobre vida de caminhoneiro nos Estados Unidos e ele já tem mais de 130 mil inscritos no canal dele. Parabéns, amor, seu canal tá um arraso. Poli, vamos comer? Pai, de quem será que é esse café? Pela gente, a xícara nunca toma. É porque já era a segunda xícara. Eu tomei uma inteira e sobrou essa meia. Obrigado, Poli. Dedo duro, dedo duro. Pois, sempre falo que na segunda pra tarde tem que pesar pouco. Verdade. Gente, eu sempre ensino a Fábio, quando ela almoça, a segunda pratada, ela tem que pegar metade. Eu não fiz isso, eu peguei a xícara inteira, a segunda xícara. Realmente, gente, todo mundo erra, né? Ué, Poli, você não vai comer? Já comi duas pratadas. Você, Fábio? Duas pratadas. Duas pratadinhas? Só que, ó, estão falando de mim, olha aqui. As pratadas delas, ó, tem restinho aqui. Olha a minha, olha a minha se tem um restinho ali pra você ver. Ah, não, mas eu peguei pratadinha pequena. Ela pegou pratadinha pequena, tá certo. Então é isso, gente. Domingo de família, com tretas, com pessoas mostrando aqui que eu deixei meu café pela metade. Realmente, gente, vou tentar não fazer isso. A segunda xícara eu vou pegar pequena. Porque a gente tava só brincando. Eu sei. Isso aí, né? Compre isso aqui, gente. Tem em todos os mercados, na seção de... Perto do leite ali. Não é na seção do sorvete. Não é? É? É tipo, o sorvete aqui, tá aqui. É a seção do sorvete. É a seção do sorvete, então. Tá bom. É o chantilly que não era a seção do sorvete. É verdade, é o chantilly. É muito bom, gente. É um sorvete meio não sorvete. Na verdade, ele é um chantilly mais duro. É. É muito bom. A Flávia adora. Então é isso. Vou lá me servir que eu ainda não comi. Só tomei café, que nem naquela xícara aí. Dá aí, minha xícara. Por favor. Obrigado. Ai, gente. Desperdício de café com leite. Gente, olha que lindo o pratinho dela. Além dela não ter enchido muito, tá de parabéns. Ela enfeitou. Colocou. Tá bonito seu prato. Tá lindo. E ó, eu me servi, gente, na cumbuquinha também. Peguei bobó e arroz. Adoro bobó com arroz. Relíquia que a Poli trouxe do Brasil. Hora da sobremesa. A segunda sobremesa. Vamos ver como que é esse alfajor. Quanto você pagou nessa caixinha? Em reais. Nem lembro, mas foi caro. Que? Mais de 100? 30 pila? Eu comprei 3, deu 100 dólares. Ah, então foi uns 35 reais. 25. Vem quantos? Brasil é caro, mas pra dividir em dólar não é caro. Vem quantos? Vem 12. Uia. Olha, é quadrado. Dei 6. Dei 6. Um pra cada um e vai sobrar um. Por isso que eu comprei 3, que era 3, um pra cada um. Vem 6, gente. Saiu quase 7, 8 reais cada um. Mas é muito bom. É muito bom. Compensa demais quando a gente não tem toda hora. A gente não tem nenhuma hora. A gente não paga 1,50 no dólar? Aí 1,50 vezes 5 dá 7. Que a gente ganha em dólar, gente. O dólar tá 5. Gente, como que abre isso? Eu quero ver mais. Mais de um ventão. A gente não é rico não, gente. A gente vai te ver. Eles fazem uma caixa tão bonita. A gente abre é mais difícil, né? A gente tem que ser chique. Ai, que cheiro bom. Nossa, nem lembro o gosto. Uh, obrigada. Quem que vai abrir pra mim? Que eu tô com uma mão só. Ai, eu esqueci da Fábio. Ai, parece que sobrou 2. Não, eu peguei o meu aí. Ah, tá. Sobrou 1. Sobrou 1. Vai lá. Quem falar um versinho mais bonito ganha. Um poema, vai. Como que ganha? É, de noite ou de dia, eu gosto de água fria. Eu sei, eu sei, eu sei. Amor, vai pensando no poema aí. Eu sei, eu sei. Batatinha quando nasce, se esparra o pé do chão. Eu esqueci o resto, eu não sei mais nada. Mamãe quando dorme, põe a mão no coração. Eu sei, eu tô aqui na sala com a Poli com o Leandro. Ai, gente. What? Cadê o resto? É uma rima, é. Eu tô aqui na sala com a Poli com o Leandro. E eu vou fazer o quê? Nossa, que ruim. Eu vou fazer... Um escândalo. Escândalo. Então vai, canta de novo. Eu tô aqui na sala com a Poli com o Leandro. Eu vou fazer o quê? Um escândalo. Paulo, seu versinho. Não, eu tô sem versinho. Faz aqueles antigos lá naquele morro. Passa boi, passa boiada. Só não passa a minha namorada, não é assim? Vai lá, Leandro. Eu não, cabeça não sei. Gente, esses homens estão... E em cima daquele morro tem dois pilão de vidro. Um bate e o outro responde, meu amor. Casa da comida. Amor. É uma comida de piada. Nossa, é só um desastre. A galera conta piada e eu só fico escutando. Eu tenho uma cantada. É assim, ó. O seu pai é padeiro? Porque você é um sonho. Ah, é cantada. Vai lá, vamos fazer cantada então de ônibus. Pera aí, primeiro deixa eu mostrar aqui. O que é cantada de ônibus? Cantada de ônibus não. Cantada de pedreiro, de namorado. Olha, gente, que delícia. Muito bom. Eu sei uma cantada. O cara chega na moça e pergunta assim. Quer ver, amor? Vou fazer com você. Amor, você pegou ônibus hoje? Não. Ai, é que você tá no ponto. É assim? Ai, eu não sei. Vai lá, Leandro. O Leandro é bom nas cantadas. Eu vou ver o outro aqui. Não, tem um que é muito desterenta. Não dá. Não, desterenta não pode. Seu pai é mecânico? Sim. Pra fazer uma graxinha. Graxinha. Ai. Gente, agora eu vou provar o meu. Diz que o melhor é o de suspiro. O de... Malia mole. Não, tem outro nome. Marshmallow. Queita de moça. Ô, gente, deixa eu falar. É uma camada... Merengue, merengue, merengue. Você comprou o de merengue? Comprei o de merengue, isso que é o melhor. Aguardem, nos próximos vlogs. Eu não sabia, porque eu só pergunto. Quem me segue aqui não pode perder nenhum vlog, porque cada vlog que eu faço acontece uma coisa diferente. Acontece. A gente se trola, a gente brinca muito. Isso aqui é chocolate branco, descreve ele, pô. Com doce de leite. Doce de leite. Doce de leite argentino e deliciosa. Massa horneada. Que delícia. Ô, gente, além de você seguir o Paulo lá no canal dele, que ele posta tudo sobre a vida de um caminhoneiro nos Estados Unidos, segue a nossa página minha e dele no Facebook, que é, calma, Fábio, Paulo e Ana Landim. Então, você tem que ir no Facebook e digitar Paulo e Ana Landim. Acha a nossa página lá. Tem o Paulo e eu e um caminhão azul assim na capa. Vai ser fácil de achar. Gente, eu vou expor meu pai agora. Ele não comeu nenhuma mordida. Mordida, Paulo. Passa o quê? Amor, você trouxe... Eu tô guardando pro café. Ah, mas você... Ela trouxe do Brasil. Então faz o seguinte. Quer que eu passe o café pra você? Não, agora eu acabei de almoçar. Daqui a pouquinho eu vou comer o café. Eu só como bicando o cafezinho. Então tá. Eu vou mostrar a hora que ele for comer. Gente, é muito bom. Esse aqui, branco, ele é o mais doce de todos. Os outros não é tão doce. Sério, eu achei o menos doce do que os outros. Você não provou os outros? Não, sim, mas eu digo assim, normalmente o doce de leite é muito doce. Ah, sim. Ah, então eu acho que você fez tráfico de alfajor pro Leandro, que ele tá dizendo que achou esse mais doce que os outros, que outros. Tem coisa errada aí. Eu acho que ela trouxe alfajor escondido com o Leandro, que ele acabou de dizer que já experimentou os outros. Não, eu já comi alfajor. Não esse aqui, mas já comi outros. E tipo, normalmente tudo que é de doce de leite... Tá gaguejando. Gaguejando. Normalmente tudo que é de doce de leite é muito doce. Esse aqui é um doce gostoso. É por causa do panetone. Ah, tá. Porque eu já achei assim que ela tinha trago uma mala escondida só com o Leandro. Mas a carinha dele de safado. Não quer não. Tá bom, né, Fábio? Vamos começar a traficar doce só pra nós também, tá? Fala do teu TikTok. Fala pro pessoal de seguir lá. Me segue o TikTok, gente. Fala piano da noite de live. A geladeira... Lembrei... Ih, tamo brigando. Amor, amor, quem... Mas eu não quero... Daí, logo. Vai cair... O seu vai ficar com gosto de geladeira. Eu lembrei do... Elas não estavam brigando, gente. Elas só estavam discutindo onde cada uma ia guardar. Eu quero colocar na geladeira. Eu vou pôr. Gente, eu lembrei de um versinho. Quando eu era pequena, do tamanho de um botão, carregava o papai no bolso e mamãe no coração. Lembraram de mais algum? Não. Eu tenho uma música. A minha pai só quer fazer as rimas dela. Gente, eu vou passear com o marido. Olha esse sol, Brasil. Que coisa linda. Esse céu. Obrigado, Senhor. Gratidão, universo, por tudo. Pela chuva, pelo sol. Pelas plantas. Pelo ar que a gente respira. Pelos rios. Pelo mar. Pela comida. Pelo marido lindo que você tem. Pelo marido que eu tenho lindo. Marido lindo. Gratidão, universo. Gente, o mais importante de tudo, né, Paulo? Foi, mãe. É agradecer. Sabe por quê, gente? Você já parou pra pensar que tudo que você tem hoje, um dia você desejou? No meu caso, do Paulo, tudo. A gente desejava vir pros Estados Unidos. A gente desejava morar numa casa boa. A gente desejava ter um carro bom. A gente desejava ter os filhos com saúde. A gente desejava que os nossos filhos tivessem bons companheiros, tipo Nora e Genro. E eles têm... Minha Nora e meu Genro são sensacionais. Então, hoje, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer. Né, amor? Sua gratidão. Sua gratidão. O Paulo desejava ir pro caminhão. A gente desejava se legalizar no país. Tudo que a gente pediu aconteceu. Então, gente, se você pediu alguma coisa, algum dia pra Deus e pro universo, e hoje você tem essa coisa, agradeça. Porque não é só pedir. Tem que pedir, claro. Tem que pedir. Mas também tem que agradecer. Eu conheço pessoas que pedem as coisas e quando eles têm as coisas, eles reclamam. Eles reclamam das coisas. Tipo assim, reclamam dos filhos, reclamam do trabalho, reclamam que é cansativo. Mas você não pediu? Se você pediu, agora é hora de agradecer. Gente, olha, tá tendo um jogo de futebol americano aqui. O Paulo dando tchau pro povo. Olha ali que máximo. Mais gente jogando aqui. Condomínio. Será que tá tendo algum torneio? Olha, que máximo. Gente, que top. Amei. Nós estamos indo lá no caminhão. O Paulo tá indo lá buscar um negócio que ele esqueceu lá. E na volta eu vou gravar mais gente jogando futebol que eu vi que tem ali. Só que o Paulo passou rápido, não deu tempo de eu pegar o celular pra gravar. Ó, aqui a saída do nosso condomínio, ó. Saindo do condomínio. E gente, ó, chegamos. O Paulo vai ali pegar um negócio que ele esqueceu lá. O sal da neve, porque ali no pneu tá meio branco. É o sal que lavou e ficou escorrido o sal ali ainda. Ah, ele veio do norte. Lá no norte tá nevando. Aí tá vendo que aqui tá meio branco o pneu? É, restos do sal. Por quê, gente? Quando cai neve, o governo, a prefeitura joga sal nas estradas pra derreter logo a neve. E não aconteceu acidente com os carros e os caminhões. Aí o Paulo veio dar neve, gente. Olha o tamanho do caminhãozão. Estamos voltando pra casa. Olha que sol lindo que tá, né amor? Nossa, aqui tá calor na plantada de camiseta lá no norte. Tá nevando lá em Massachusetts. Nevou umas 5 incham antes. Eu expliquei pra eles que a prefeitura joga sal no sol de passar carro, gente. Porque imagina, carro por cima do gelo desliza, bate um no outro, vira uma bagunça. Então assim o sal passa e já derrete o gelo. E os carros da flor todo mundo gosta de comprar, porque aqui não neva. Os carros não apodrecem. Lá no norte, neva. Você não lavar o carro em seguida, depois da neve, apodrece todos os carros. Porque o sal, o barro, a lama, é toda cheia de sal. Por quê? A prefeitura joga o sal. Aí derrete aquele gelo, mistura com a sujeira, assim vira uma lama céu salgada. Né amor? Gruda na lata, aí a lata pipoca toda. Tem muito carro lá podre. No carro novo, de 4 anos de uso, que tá todo podre. Principalmente por baixo, ali onde fica o sal. Ó galera, tá vendo? Tá tendo tipo um torneio, um campeonato de futebol americano aqui no condomínio. Não é aqui no condomínio, as pessoas estão hospedadas aqui. Aí eles estão treinando, ó. Olha ali. Deixa eu ver se dá pra... Ali é outro time. Que top! Muito legal, né amor? Sempre tem aqui, sempre. Isso é de jovem, né? Tem gente, tem time de gente grande. Aí gente, que fofura! Olha que fofura! Olha que lindo, gente. Como não ter gratidão. Olha o condomínio que eu moro, eu amo. É uma delícia aqui. Só que nós não vamos ficar aqui muito tempo mais, gente. Ano que vem, agora 2021, nós vamos comprar casa e vamos se mudar daqui. Porque tudo são fases na vida, né? Ciclos que se fecham. Aqui é muito bom de morar, mas não é a minha casa. Então, em breve, quero comprar a minha casa e fecharemos esse ciclo, né amor? Isso. É muito bonito. Muito bonito. Olha aí. Estamos aqui agora assistindo o filme dos Vingadores. Acabou de ter uma guerra ali, o Hulk, o Capitão América. Olha aí, ele voltou pra casa. O da flecha. Que linda. Olha aí, gente. Olha aí. Esses filmes são tão legais. Aí já tá no finalzinho desse. Depois a gente vai assistir o outro, né, Pab? Sim, que é um muito legal. Ai, olha, olha, olha. A Poli tá ali, o Paulo tá ali. Amor, dá oi. E eu tô aqui, ó. Eu fico aqui deitadona, gente, com as pernas assim pra cima. Gente, todo filme acaba com o Homem de Ferro saindo com o carrão dele. Sério? Deixa eu ver. Ah, o Homem de Ferro é poderoso. Gente, eu vou contar. O meu preferido é o Thor. Ó, o da minha mãe é o Thor. O meu é o Homem de Ferro. O Poli, qual que é o seu? Não sei. Onde é a Puta América? E o seu, amor? Qual que é o seu preferido? O Thor, eu acho. Ah, nós dois. Então pensa igual. Ó, gente. Ela é a Viúva Negra. Ela tem uma queda pelo Hulk. Ela gosta do Hulk. Ela é linda. Ó, gente. O meu preferido é esse lindão aqui, ó. Esse grandão aí. E o da Fábio é esse pequenininho aqui. Lindos. Um doce pra quem adivinhar o que que a gente vai jogar. Fala aí, Poli. Poker. Poker. Hoje nós vamos ensinar a Fábio a jogar poker porque, sim, a gente gosta de jogar um baralho sem valer dinheiro. Pode ver, gente, não tem dinheiro. Só dinheiro falso, ó. Só no celular. Sabiam que aqui tem 200 dólares, galera? 200 dólares. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Gente, fake, tá? É, fake, gente. É fake. Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês quem vai estar ganhando. Veja que os montinhos estão todos iguais. A Fábio tem 200. O Paulo tem 200. Oi, Paulo. Tudo bem? Oi. Ah! Ele tá pegando um cafezinho lá. Café de contato. Leandro tem 200. Já conferiu aí, Leandro? Já conferi rápido. E a Poli tem 200. Daqui a pouco eu volto pra dizer quem estará ganhando. Quem aí nunca jogou poker? Olha aqui. Já tem até colinha porque hoje a Fábio vai aprender que ela tem direito de uma cola. Ai, gente, não tô acreditando que eu tô pobre. Vocês que acompanharam, aí vocês viram. Eu tô pobre. O meu gerro, ele tá rico. Em segundo lugar, o Paulo. Os homens liderando aqui, ó. Não, eu tô ganhando o pai. Será? Olha o quanto de gerro. Verdade. Eu tava bom, mas já perdi umas aqui. Gente, o casal. Essas aqui valem mais. O Leandro tá cheio dessas aqui, ó. Eu não tenho nenhuma. Eu e a Fábio estamos perdendo. O Paulo tá no médio e o casal tá liderando. Galera, foi uma grande sorte. Eu vim sem muito medo. Eu tô perdendo por, tipo, eu tava com oito e ela tava com mal. Por isso que ele tá com mal. O jogo vira. Ela perdeu por pouco, gente. Por um numerozinho ela perdeu. Mas o jogo vira. Última passagem aqui pra dizer que eu continuo pobre. O Leandro empobreceu, porque ele tava rico. Agora meu marido que tá rico. Eu pago pro Leandro. Que cunhada boa. Amor, sai do celular, por favor. A gente tá jogando. Mãe, sai do celular e dá. Mas eu tô só gravando meu vlog. Eu não tô no direct. O pai tá no direct, amor. Gente, eu perdi tudo. Fiquei falida. A Fábio ficou com isso aqui. O Paulo com isso. Quem ficou mais rico? O Paulo ou o Leandro? Eu acho que é o Leandro. O pai tem três dessa coisa. Tem três pretas que valem 50 dólares cada um. Vamos fazer as contas, vai. O Leandro ficou com 150, 160 dólares. A Fábio 140. O Paulo 200 e lá vai pedrada. Não, só aqui eu tenho 150. Eu tenho 200, 195. E o Paulo tá com o resto. Ele ficou com o meu e o dele todinho. Só aqui o pai tem 200. Pronto. Só ali. E agora falta tudo isso. O ganhador da noite. Êêêê! Gente, troquei de roupa correndo aqui, porque a gente acabou a nossa jogatina. O Paulo do nada falou, vamos jantar fora, galera. Aí nós todos, claro que a gente topou na hora, né? Então, estamos indo jantar fora. O Paulo vai gravar um vlog pro canal dele, da nossa saidinha. Vamos lá no canal dele assistir como que foi. Tá pronto? Ó, põe jaqueta igual eu. Peguei essa blusa, é muito levinha, né, Ana? Sim. É uma delícia, ela é bem levinha. A Poli que deu pra gente de presente. Aí, gente, agora a continuação da nossa rotina de hoje vai tá lá no canal do Paulo, porque eu vou encerrar aqui e ele vai continuar. Ele teve a ideia da gente sair jantar do nada e a gente vai sair. Isso. Na verdade, a gente sempre gosta de sair jantar com a família toda unida, né, Paulo? É, um momento de descontração em família, né? Não é só por comer, é por, né, Ana? Por isso aí, passear. Por isso aí, dar um rolezinho. Então, é isso, galera. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tá frio lá fora. Deixa eu ver como que tá. Eu já vi a temperatura pelo celular. Tá dizendo que tá 17 graus. É, tá friozinho. Hum, tá friozinho. Olha aqui o condomínio como que tá. Nossa, aí tá friozinho mesmo. Eu sou fiorenta, gente. Sou muito fiorenta. Então, é isso. Vou mostrar todo mundo descendo as escadas. Todo mundo pronto. E aí, vocês vão pra lá, pro canal do Paulo, assistir o que ele gravou, tá bom? Oi. Oi. Deixa eu ver seu look. Tô esperando todo mundo descer. O que você ia falar? Você nem curtiu minha foto que eu postei com você hoje. Mas eu nem vi ainda. Eu vou lá ver no Instagram. Vou lá curtir. Nossa, gente, olha o look dela. Olha esse look Brasil. Uma calça rosa e uma blusa branca. Maravilhosa. Vou lá curtir a nossa foto, tá? Olha a poli pronta também. Deixa eu ver você, poli. Toda de preto, com bolsa vermelha. E o Leandro? Não vai de jaqueta? Vou pegar logo no carro, deixei no carro. Ah, tá. Eu vou de crocs. Sim. Eu vou comer o preço que o pai me deu. Pode ir de crocs. Cada um pode do que quiser. Não, vai de crocs. Chinelo não. Aí, gente. Então, eu vou finalizar o vídeo. Todo mundo pronto aqui, ó. Todo mundo pronto. A Fábio ali vindo. Vou pegar uma máscara. Aê, peguem máscaras. Me dá uma, por favor. Obrigado. Não, pega uma novinha. Não, mas eu vou... A do Mickey. Ah, ela tem uma no carro limpinha. Então, eu vou pegar uma descartável. Obrigado. 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 Obrigado.